Você já viu várias aulas em que falamos aqui sobre os processos de separação de mistura. Na verdade, muito se falou, mas muito em teoria. Mas é isso, ele está aqui no laboratório para te mostrar alguns processos importantes de separação de mistura. Um deles é a destilação que está aqui, que você vai se amarrar. Fica ligado até o fim, porque a gente vai tirar um monte de dúvida tua. Eu sou Roberto Mazzei e você está no canal Química com a Arte. Se você tem álcool e óleo, você está vendo a fase. Você vai e coloca aqui num funil de decantação e aí você vê as fases e separa. Mas se você não visse, cara, aí você tem que usar processos físicos. Mazzei, o que é um processo físico? O processo físico, gente, é aquele baseado em mudança de estado físico. Então tem algum... Você vai esquentar... Exatamente. Até um evaporar. Então tem vários processos, tá, gente? E tem, então, dois processos são muito importantes e caem muito. Um chama-se destilação simples e o outro, gente, chama-se destilação fracionada. Eles têm diferenças. O que tem caído que eu, logicamente, como seu professor, eu vivo fuchicando lá pra ver, né? Você tem que saber quais são as diferenças. E assim, gente, ó. A destilação simples, ela é usada... Primeiro, nós estamos agora falando de misturas homogêneas. A decantação, ela separa uma mistura de líquido com líquido heterogênea. Já a destilação simples, gente, ó. Ela separa uma mistura homogênea de sólido dissolvido em líquido. Exemplo, se eu pegasse um copo, um copo com água. E se você tem um copo desse, um becker, e aí você coloca água, coloca sal de cozinha e mistura, essa mistura vai ser homogênea. Como é que eu separo esses dois? Eu não tô vendo. A não ser que você coloque excesso de sal, tá, gente? Mas eu tô falando de uma solução em que você não vê o excesso do sal. Tudo bem? Então, assim, como é que você vai separar? Você vai aquecer. Só pra você ter uma noção, gente, ó, o ponto de ebulição, já falamos sobre isso, da água, é de 100 graus Celsius. E o do sal de cozinha, gente, é de mil e blau. Mil, vou colocar mais de mil, tá, gente? Mais de mil. Eu não lembro quanto é exatamente, não sei de qual e também nem preciso. Tem mais de mil. O que você faz, gente? Você vai fazer a destilação? Você, nesse balão de destilação que você está vendo aqui, né, ó, balão de vidro. A gente fala aqui, então, pessoal, da destilação simples. Primeiro entender o que é a destilação e qual a proposta dela, né? A destilação simples, o objetivo dela é separar uma mistura homogênea. Mas uma mistura homogênea que tenha um sólido dissolvido em um líquido. Esse é a destilação simples e a fracionada. Eu vou te mostrar as duas. E a diferença é, basicamente, que na destilação simples, você pega um sólido, dissolve num líquido. Aqui está o exemplo. Aqui, temos uma mistura de sulfato de COBE-2. Uma mistura homogênea de um sólido, que é esse aqui que está aqui, ó. Dissolvido num líquido. Se liga, eu dissolvi esse sólido. Olha só, ó. Aqui, por exemplo, eu coloquei nesse balão de destilação, água, água comum, água destilada, aqui no laboratório, e colocou sulfato de COBE-2, que é esse cara aqui, gente, ó. COBE aqui com NOX-2+. O COBE com NOX-2+, a solução, ele apresenta a solução na sua esverdeada, mais ou menos. Colocou os dois aqui e solubilizou. Cara, você conseguiria catar as partículas de sulfato de COBE-2 aqui de dentro? Não, porque elas estão o quê? Dissolvidas. Então, o questionamento que você faz aqui agora é, e como separar? Como separar isso aqui? Eu quero separar esse cara de novo, para ter esse cara de volta inteirinho assim, sacou? Impurificado. O que eu faço? Joguei água, coloco, tá, deixe lá. Essa é a diferença da mistura homogênea para heterogênea. A mistura homogênea, ela é mais difícil, a gente vai conversar sobre isso. Qual que é mais difícil de separar? Eu te perguntei. Homogênea ou heterogênea? Aí você, homogênea você não vê, fica complicado. Os processos de separação de misturas homogêneas são baseados em propriedades físicas, descompostos. O que é isso? Em que temperatura a água entra em ebulição e o sulfato de cobre entra em ebulição? O ponto de ebulição da água, a gente sabe que é de 100 graus, ao nível do mar. E o sulfato de cobre, gente, é mais de 200 graus. Ou seja, se eu aquecer essa mistura a 100 graus, o que vai acontecer? Aqui tem um equipamento chamado manta de aquecimento. É ela, então, que faz o papel do antigo bico de bunsen. Eu queria te mostrar um, que é isso aqui. Aqui, esse é o meu bico. Funcionou? Funcionou. Tá, olha só. Esse aqui é o bico de bunsen, é um negócio que a gente aquecia antigamente. Tá vendo? Você vai jogar depois? Não, 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 não. E aí, você, então, aquele lá aquece antigamente, é com foguinho. Aqui não, isso aqui é uma manta, ela tem uma resistência, ela aquece. Eu coloco aqui a mistura que eu quero separar, nesse balão chamado balão de destilação. Repara, tem um termômetro aqui medindo a temperatura. E aqui eu devo controlar em 100 graus. Por quê, gente? Por que que eu devo controlar a temperatura em 100 graus? Para querer só evaporar água. Para evaporar, só água, para entrar em ebulição, só água, já que o sulfato de cobre, vai entrar em evaporação e ebulição a mais de 200 graus. Controla a temperatura e, quando chega a 100 graus, começa a borbulhar. E aí, vapores de água estão saindo. E olha que barato, gente. Eles aqui, ó, essa parte está mais fria, já começa a tomar um monte de gotinhas. Se você puder olhar aqui, está vendo aqui um monte de gotinhas já? Aqui nessa parte fria, a água já está condensando. Condensação, você aprendeu isso no primeiro ano. Passagem do estado vapor, que está subindo, para o estado líquido. Saindo do balão de destilação, a água encontra essa vidaria aqui, chamada de condensador. O condensador, gente, é interessante como é que é essa vidaria. É um tubo de vidro com outro tubo de vidro dentro. Vocês conseguem ver esse tubo de vidro dentro? Veja bem, no tubo de vidro de dentro, ele está passando o vapor quente que sai daquilo. O tubo de vidro de dentro não tem contato com a água. Mas, por fora, a gente está em um banho com água. Então, entra a água fria aqui por baixo, e quando ela sai, a água sai um pouquinho mais quente do que entrou. A água vai sair, a água quando bater aqui no condensador, esse condensador tem água fria. Entra a água fria aqui e sai quente aqui. Por quê? Olha, gente, bota a mão aqui para saber que está quentinho aqui. Alguém pode botar a mão? Olha, está vendo? Agora, bota a mão aqui e vê se está quente igual. Está vendo? Por que aqui está mais relato que aqui? Eu falo por quê, gente. Por que a água entra fria aqui, refrigera todo... Faz um zoom aqui. Refrigera todo esse tubo aqui, mas em torno do tubo central, a água está refrigerando, e quando ela sai, ela sai mais quente e vai embora. Porque ela troca calor com o vapor. O vapor muito pene. O vapor está saindo quente, a água está entrando fria, ela dá aquele choque térmico no vapor, o vapor condensa e aqui ele cai, gente. Sabe o que cai aqui? Água destilada. Água destilada é a única água considerada pura. Assim, se você perguntar assim, água mineral é água pura? Não. Água mineral não é pura por quê? Porque ela é uma mistura de água, com sais minerais, uma série de outras coisas. Água da bica é pura? Não. Ali é uma mistura também homogênea. Por que homogênea? Por que mistura? Porque ali tem cloreto de sódio. Então essa seria a melhor água para você beber? Pois é, então ela é a melhor água para você beber. Por quê? Essa água aqui não tem sais minerais. Cara, é uma água que não tem nutriente. É água pura. Não tem aqui sal mineral, não tem cloro, não tem flúor, não tem nada. Então a água não vai te fazer bem. Posso beber? Pode, se tu quiser pode. Pode morrer. É porque esse copo não devia estar limpo. Senão a gente já dá para beber. Ah, tá. Mas esse copo não devia estar limpo. Mas pode beber sim. Agora, gente, o que ela vai fazer? Nada. Ela tem inclusive um gosto ruim. Não sei se vocês já viram, mas já pegou a água. Eu já fiz isso. Tu pega a água, vai à praia amanhã. Tu pega a água, pega uma pet, bota a pet com a água e bota no freezer. Vai virar gelo. E amanhã ela vai derretendo e vai bebendo na praia. Eu não sei você, você gosta do gosto dessa água? Muito ruim. Cara, é muito ruim. Porque as moléculas se rearranjam de forma diferente. Depois que você aumenta e diminui a temperatura, sabe? O que faz a tua nutrição? A tua nutrição é feita pelos sais minerais que tem na água. Já é o que eu disse, claro. Ah, eu posso ficar 15 dias sem comer, mas não posso ficar 3 sem beber água. Porque a água que a gente deve tem sais minerais que vão fazer uma produção de nutrição. A única água pura que existe, existem outras hoje mais modernas no laboratório, chamada água miliqueira, água mais purificada, ultra-pure, uma empresa chamada milicola. Mas para o laboratório do dia a dia, essa é a única água pura, gente. Aqui está a água purinha, olha só, está vendo? Água pura, é a água que está caindo na minha mão, está vendo? E está quentinha, bota a mão aqui. Quem bota a mão aqui na minha mão? Consegue ver? Porque ela está vindo da ebulição da água. E esse, então, é um processo de destilação. Aos pouquinhos, então, você está tirando a água da mistura, a água é sulfato de cobre, a água vaporiza, entra em ebulição, passa pelo termômetro, registra a temperatura, passa no condensador e aí cai aqui a água pura. Destilação simples. Método para separar uma mistura homogênea de sólido e sólido e níquido. Teoricamente, porque eu não vou ter tempo, infelizmente, gente, a gente deveria esperar aqui esse líquido evaporar todo e lá no fundo eu teria quem? O sólido novamente. Ah, mas aí, e se eu tivesse uma mistura de dois líquidos? Aí esse processo não é muito eficiente. Você teria que ter uma destilação que tem uma outra parte. Você está vendo esse condensador? A gente coloca uma outra vidaria parecida com esse condensador aqui, chamada de coluna de vigrego. E essa coluna já ajuda a fatiar, a tirar as partes, porque os dois componentes da tua mistura têm pontos de ebulição mais próximos. Então, você precisa de uma outra etapa para fazer condensação também. Essa é a coluna de vigrego, gente. Ela costuma ser uma coluna linda, caríssima. Olha, você coloca a coluna aqui e ela já ajuda para valer esses sucos que ela tem a condensar. E aí, não sei se você vê, mas cada suco faz só uma unha lá para dentro. Aí o líquido vai condensando e vai separando melhor as temperaturas. Vou deixar aqui para a gente apresentar depois. E esse, então, gente, é o processo de destilação. Destilação para mistura homogênea. Só que, olha a diferença. Destilação simples. Mistura homogênea de sólido com líquido. Destilação fracionária. Mistura homogênea de líquido mais líquido. Essa é a diferença de uma para a outra. A simples é estar sólido com líquido e a fracionária para líquido com líquido. Por quê? Líquido com líquido tem temperatura de ebulição muito próxima. Deu para você entender, gente? Então, olha. Aqui, o que vai acontecer? Você vai aquecer. Alguns aquecem isso aqui com chama de um tal de bico de Bunsen. É assim que fala. Bico de Bunsen. Bunsen é um cara chamado Robert Bunsen, que inventou isso aqui, tá? Alguns não botam esse bico. Botam uma manta de aquecimento, tá? É como se fosse uma chapa de hambúrguer redonda que você encaixa o balão dentro dela. Vou te mostrar daqui a pouco. Aí, gente. Aqui está a mistura sal e água. Quando você aquece a 100 graus, o que vai acontecer, gente? A água vai escapar. Aqui você... Oi, amor. Bico de Bunsen não é aquele que, tipo, você coloca determinado elemento que, alguma coisa assim, ele fica colorido? Exatamente isso. Ensaio de chama. Nós vamos falar sobre ele lá em Atomística, no modelo de Bohr. Vamos falar disso. Esse é ele mesmo. Bico de Bunsen. Exatamente ele. Aí, gente, olha só. Aqui, você vai botar um termômetro para você medir a temperatura, né? Então, eu vou deixar aqui mais ou menos em 100 graus a temperatura de aquecimento. Para eu controlar se aquecer muito ou esfrir, se esquentar muito ou abaixo. E aí, o vapor bate aqui. Quando chega aqui, essa saída está fechada por uma rolha. O vapor, então, vem por aqui, gente. Ao chegar no condensador, é isso que eu quero que você entenda o que é o condensador, gente. O condensador é um tubo de vidro, mas ele tem outro tubo dentro dele. Olha que barato. É um tubo dentro de outro tubo. É como se fosse, grosseiramente, gente, uma caneta, né? O que é uma caneta? Uma caneta é um tubo com outro tubo dentro, sacou? Olha só. No tubo de dentro, vão passar os vapores de água. E por fora, gente, ó, entra água. Tá vendo, ó, aqui, ó, entra água fria por aqui. E a água fria, então, ela vai refrigerando o condensador. O vapor vai passar aqui por dentro. Quando o vapor entrar aqui, ele vai encontrar um condensador frio. E ele, então, vai fazer o quê, gente? A água vai se liquefazer, condensar. Liquefação, passar do gasoso para o líquido. E a água, então, vai pegar aqui, gente, purinha. A única água pura que existe é a água destilada. Ela não tem impureza nenhuma, não tem nenhuma outra substância. Eu não entendi. O quê, amor? Do condensador? O processo. Então, vamos lá, olha só. Olha que lindo. Aqui está o condensador. Vamos lá. Não está fofinho? Fala a verdade. Aqui, então, está a tua mistura. Imaginemos... Irado. Irado. Mas é assim como você, né? Digamos que aqui, gente, eu tenha sal mais água. Eu não vejo. A mistura... Veja bem, a mistura é essa cinza aqui, tá, gente? O sal e a água estão aqui. E eu não vejo. Aí eu aqueço. Está vendo, gente? Aqui eu já usei bico de bansa, hein? Aqui eu usei uma manta térmica. Deixa eu botar esse nome aqui para vocês colecionarem e depois eu mandar aula para vocês. Manta térmica ou manta de aquecimento, tá, gente? Aí eu aqueço aqui. A vantagem da manta, gente, é que eu consigo controlar bem a temperatura por esse botão termostapo aqui. Quando chega a 100 graus, de novo, vamos lembrar? O ponto de ebulição da água é de 100 graus, gente. Quando eu aqueço a 100 graus, a água vai começar a evaporar. Só que isso aqui está fechado, gente. Aqui tem uma rolha. E isso aqui é aberto. Aí a água vem para cá. Deixa eu fazer o caminho da água. E vamos botar uma água azul, que é uma água dos anjos, ó. A água está vindo por aqui, por aqui, por aqui. Até que o vapor vem por aqui, gente, ó. O vapor chega aqui. Quando o vapor chega aqui no condensador, O condensador, gente, ele é assim, ele é um tubo que tem outro tubo dentro. O vapor passa pelo tubo de dentro, tá ligado? E pelo tubo de fora, gente, circula a água. A água entra fria e ela sai quente. Por que ela entra fria e sai quente? Quem fala? Porque o vapor esquentou ela. Exatamente. Perfeita. Está começando a entender, né? Começa a haver uma troca de calor, gente, ó. Aí, essa água aqui está só refrigerando o tubo por fora. O vapor, então, sofre um choque térmico. E aqui, então, ele se liquefaz. Ele escorrendo aqui, tá vendo, gente, ó? Ele se liquefaz. E aqui cai a água pura. A água... Tipo quando o vapor bate no teto. Tipo quando o vapor bate no teto. Tipo quando o teu bafo bate num espelho... Eu trago um monte de coisa pra aula. Eu sou muito dente, né? Quando o nosso bafo quente bate num espelho gelado, também acontece isso, a condensação. E a água, então, desce aqui líquida, gente, ó. Aqui, a água vem no estado do vapor. Quando chega aqui, ela sofre um choque térmico. Então, ele vai entrar em ebulição e depois em condensação. Exatamente. Aqui... Então, vamos ver isso, né? Aqui, a água entra... A água entra em ebulição. Ela entra em ebulição e aí ela vai e muda de estado. Chega aqui. Tá fechado. O vapor tá querendo sair. Ele vem pra cá. Quando chega aqui, eu o obrigo a passar numa câmara fria, né? Num ambiente que tá mais frio, porque tá entrando água fria por fora do ambiente. E aí a água sofre um choque térmico, condensa e cai aqui. Água pura. E o sal vai ficando aqui. Sacou, gente? Esse processo é chamado destilação simples. Mas não pode esquecer, gente, que a destilação simples é um processo pra separar a mistura homogênea ou hétero? Homogênea. De que, gente? De sólido. Sólido e líquido. Sólido mais líquido. E a destilação fracionada é a mesma coisa, só que tá líquido. É líquido e líquido, né? Exatamente isso, gente. Tudo bem? Eu trouxe um videozinho que eu quero mostrar pra vocês aí depois, tá? Aqui, gente... Oi, amor. Então, a destilação simples é a mesma coisa que a evaporação, só que consegue recuperar... A água. Consegue recuperar a água pura. Sacou? Ah, entendi. Quem perguntou isso? Quem foi essa pessoa aí tão iluminada? Beatriz. Beatriz. Tranquilo. Exatamente. E é excelente pergunta, sabe por quê? Se você olhar, gente, a destilação... Cara, que tomada legal. A destilação, gente, ela é a mesma coisa que a evaporação. Só que na evaporação, eu perco a água, né? Quando você evapora aqui... Repara. Quando você evapora aqui a água, você tá perdendo. Você não tem interesse na água. Aqui, economicamente, você tem interesse no sal. Mas digamos que nós tivéssemos a água pra beber. Tá com falta de água no mundo todo, você pode pegar a água do mar e fazer isso. Mas é como é que você ia aproveitar a água do mar? Fazendo a destilação, porque aí você condensaria também a água. Dessa forma, você aproveita tanto o sal, que vai ficar aqui, quanto a água pura, que é a água destilada, que vai ficar destilado. Que idiota. Que idiotice. Tá bom, gente? Já, a destilação fracionada é igualzinha, mas ela tem uma coisa a mais. Tá vendo aqui onde a gente bota o termômetro, gente? Na destilação fracionada, a gente vai botar mais uma coluna aqui, assim, ó. Essa coluna em laboratório, eu já trabalhei com ela. Se chama coluna de vigre. Fala assim em francês, ó. Vigre. Escreve vigre-aux. Ó, essa coluna aqui, gente, tá vendo? Ela se chama coluna de vigre. Ó, coluna de vigre-aux. Vigre-aux. Se fala assim, ó. Vigre, tá? E a mesma coisa, gente, ó. Só que a destilação fracionada, gente, ela é usada para uma mistura homogênea de líquido mais líquido, enquanto a simples líquido mais sólido. À medida que os vapores sobem pela coluna de fracionamento, gente, que é a coluna de vigre, o que que acontece? Eles vão se tornando cada vez mais ricos no componente mais volátil. Mais volátil, gente, aquele que evapora. Volátil, aquele negócio que evapora facilmente. Por exemplo, o éter é volátil. Se você bota um frasco com éter e cheirar, você vai sentir o cheiro. Perfume é volátil. Aliás, é importante que o perfume seja o quê? Volátil. Já pensou você passar um perfume que não sai? Ele tem que sair de alguma maneira para as pessoas sentirem. Você quer que todo mundo sinta, né? Então, gente, ó. E que será recolhido pelo condensador. Aí tudo é igual, tá? A única diferença da destilação fracionada para simples é que você usa o quê, gente? A coluna de destilação. Ou coluna de fracionamento, tá, gente? Vamos botar para cá a seta para não se confundir. Coluna. De fracionamento. Ou de destilação, tá, gente? E a única diferença... Oi, amor. Eu achei que, tipo, a destilação fracionada era com base no ponto de fusão. Não, a destilação toda é baseada no ponto de ebulição. Mas qual é a diferença da síntese fracionada? Por exemplo, lembra do sal e da água? Qual era a diferença de ponto de ebulição? Era o sal mil e blau e a água sem. A diferença é muito grande. Já nos líquidos... Pô, gente, só para você ter uma ideia no petróleo. Se você quiser destilar petróleo. O éter de petróleo, gente. Ponto de ebulição dele, gente. 17 graus Celsius. Gasolina. Ponto de ebulição dela, gente. 23 graus Celsius. Está dando para você entender a diferença? É muito próxima. Então, você também baseia no ponto de ebulição, só que são pontos de ebulição mais próximos. Porque a destilação fracionada é para uma mistura líquido mais líquido com pontos de ebulição próximos. Já como a outra é sólido e líquido, obviamente, não precisa a gente falar que o sólido e o líquido têm pontos de fusão muito diferentes. Porque o líquido já até fundiu e o sólido não. Entendeu, gente? É por isso. É por isso que se usa essa coluna aqui, que é a coluna de destilação. Ou coluna de fracionamento ou de vigreta, gente. Essa coluna fica cheia de anezinhos de vidro. Eu não sei se eu consigo te mostrar isso aqui. Aqui não dá para ver não, mas ela, gente, ela é cheia de anéis de vidro. O que esses anéis fazem? São vários anéis de vidro, assim, ó. Várias argolinhas, como se fossem brinquinhos redondos. E essas argolinhas, então, o que vai acontecendo nela? Olha que barato. O gás sobe, o vapor sobe, aí quando ele bate nela, ela está mais fria. Ele já vira líquido aqui. E aí, o líquido que tem alto ponto de ebulição desce. E o que tem menor sobe. E cada argolinha vai separando. Deu para você entender? Isso aqui já é uma forma prévia de você separar antes de mandar para o condensador. É físico, gente, assim, ó. A coluna, reparou que essa aqui é a única diferença da destilação simples para a destilação fracionada, certo? Por quê? Porque aqui, os anezinhos, repara, cada anel, imagina vários anezinhos desse. O que acontece? Quando o gás sobe, esse anel já está aqui, esse anel já está mais frio. Então, aqui, já começa a haver condensação aqui. Então, é assim, o cara que quer evaporar, meu, já evapou, ele vai passar direto. Mas o que não é, ele vai bater aqui, vai condensar e voltar. É uma forma de você, previamente, como se fosse assim. Quer ver, vocês são uma turma top. E tem uma turma top, por exemplo, que eu dou aula na Tijuca. São duas turmas tops. Mas digamos que tem uma turma muito ruim. Turma ruim com 30 alunos e nela tem 10 alunos bons. Aí eu vou e faço uma prova de nível médio. Assim, nem muito difícil, nem muito fácil. O que vai acontecer? Essa prova, para ir para a turma de vocês, essa coisa é a coluna de destilação. O que vai acontecer? A prova nem é muito difícil. Ela é uma prova média. Mas o cara que é muito fraco vai voltar, não vai ficar, não vai passar. Já o cara que é um pouquinho mais forte vai conseguir passar desses anteparos. Isso aqui é como se fossem, gente, anteparos. Já para dar uma... É como se fossem duas destilações. A destilação tracionada, ela destila duas vezes. Enquanto a destilação simples, por isso o nome é simples. Destila uma vez só. É isso. Sacou? Esse aqui, a destilação tracionada, tem como se fossem dois condensadores. E a destilação simples tem um condensador só. A outra teria uma outra, sacou? Um outro condensadorzinho. Deixa eu te mostrar o vídeo, que você vai ver como é que é isso, gente. Isso aqui é caldo de cana. Ele bota aqui caldo de cana. O que é o caldo de cana? Água mais álcool. É assim que se obtém o álcool, gente, por destilação. E aí ele vai aquecer. Mas repara aqui. Está vendo já aqui, gente? Essa aqui já é a coluna de vigre, ou coluna de craqueamento. Aqui já tem condensação de material, mas é só uma segunda forma de condensar, entendeu? Está vendo? Essa é a coluna. Ela faz um primeiro estágio. É uma outra forma de condensar, sacou, gente? Só isso. Simples, só tem uma forma de condensar. Tracionada tem duas. O condensador aqui, gente, não é um condensador reto, está vendo? Esse condensador aqui faz um zigue-zague. Ele é chamado de condensador de serpentina. Ainda tem um condensador, gente, que são umas bolas. Está vendo a aguinha lá dentro, saindo? Ele botou para recolher o álcool puro, não aproveita o álcool pingando. Isso é o álcool saindo puro daquela mistura de cana, que é a água e açúcar. Mas você vê, gente, você não consegue ver lá quem é o álcool. Ele sai limpinho, está vendo, pessoal? Deixa eu dar curtindo o vídeo dele. Então, gente, essa é a destilação, tá? Por hoje eu fico por aqui, né? Um beijo para vocês, beijo para todo mundo. Lua, Ágata, Jéssica, Maria, Fernanda, Ana, Ana Fonseca, Ana Costa, Eduardo, Alice. Tchau, tchau.